E aí galerinha, mais uma semana eu estou aqui com vocês e estou trazendo a novidade para o final. E olha que desenho legal que eu vou ensinar aí para você hoje no passo a passo. Então sem muita demora, vamos agora ao nosso vídeo. Valeu! Eu estou usando aqui um marcador desse da BMW que tem uma ponta fina e uma grossa e um papel comum. É só você seguir aí o passo a passo que você vai conseguir fazer esse desenho aí junto comigo. E aí 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 Olha que legal que está ficando aí o desenho do homem de ferro. E aí 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 vai ver o quanto vai ficar melhor o nosso desenho, dando um destaque bastante legal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino, para que assim toda semana, duas vezes, na terça e no sábado, você possa receber as novidades do canal. E eu acredito que você que está aí me acompanhando do outro lado da telinha, você vai conseguir fazer esse desenho aí igualzinho ao meu. Basta apenas você treinar e realmente você vai aí ganhar essa habilidade de aprender desenho aqui comigo toda semana no canal. Eu agora vou utilizar aqui um lápis da Unipim, que ele tem uma ponta mais fina do que esse lápis que eu utilizei, para exatamente fazer alguns acabamentos aqui no desenho do nosso homem de ferro. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí do nosso desenho, vocês tenham aprendido aí a desenhar junto comigo. Vou fazer aqui agora minha assinatura, que é JNDesign e desenhista. Um abraço a todos, fique ligado no canal, e semana que vem a gente já tem novidades. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e até o próximo vídeo. Valeu! Então, galerinha, muito obrigado, venha fazer parte dessa família. Olha quanto desenho legal que eu já preparei para você no canal, e você pode aprender comigo aí toda semana. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.